Olá, bom dia. Liberados mais 600 milhões de reais para o enfrentamento ao coronavírus. Ministro da Saúde fala da importância de se pensar também na situação econômica do país. Combate à Covid-19 é prioridade do Conselho da Amazônia. E já estão em território nacional brasileiros repatriados do Peru. Eles chegaram em voos da FAB. Hoje é quinta-feira, 26 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde liberou mais 600 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o enfrentamento ao coronavírus. Outros 400 milhões já haviam sido enviados neste mês. Ao falar da situação da Covid-19 nesta quarta-feira, o ministro da Saúde comentou a importância de se pensar também neste momento na situação econômica do país. Em coletiva, nesta quarta-feira, o ministro Luiz Henrique Mandetta explicou a necessidade de uma atuação organizada para a adoção de quarentena. Segundo ele, a paralisação das atividades deve levar em consideração o número de casos e as diversidades regionais. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega. Quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. O ministro também destacou a importância da manutenção da atividade econômica no Brasil, que também tem impactos sobre o atendimento de saúde, e disse que as soluções neste momento têm de ser pensadas sem prejudicar o abastecimento do país e o funcionamento dos serviços essenciais. Estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar à vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem pactuadas. Para o ministro, o foco neste momento será em três frentes. Ciência, atenção, monitoramento e operacional. O Ministério da Saúde também anunciou que vai permitir o uso do remédio da malária, o hidróxido de clorequina, no tratamento dos casos mais graves da doença. 3 milhões e 400 mil unidades do medicamento serão distribuídas aos estados nos próximos dias. Mas fica o alerta, ninguém deve utilizar a medicação sem monitoramento. O uso deverá ficar a cargo do profissional de saúde. O que o Ministério da Saúde está fazendo é, não é, é deixar no arsenal, deixar a mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Você pode acompanhar que o Brasil registra 2.433 casos da Covid-19 com 57 mortes. São Paulo concentra a maioria dos infectados com 48 óbitos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com 370 casos e 6 mortes. Os estados do Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco já registram um óbito por causa da doença. E a Petrobras vai doar testes para o diagnóstico da Covid-19. Direto do Rio de Janeiro, Igor Santos conta pra gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renato. O que ocorre é uma grande movimentação do governo, das empresas e da sociedade para tentar conter o avanço da Covid-19. Como você já adiantou, a Petrobras vai doar 600 mil testes para diagnóstico da doença, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A empresa também disponibilizou cerca de 20 mil equipamentos de segurança e produtos de higiene para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ aqui do Rio. E por falar em doação, o Ministério da Economia recebeu 25 mil máscaras para a prevenção do coronavírus. Isso aconteceu graças à chamada pública feita pela Central de Compras do próprio Ministério. Funciona assim. Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode doar produtos médicos e hospitalares. A lista, além da máscara, tem luvas e álcool gel. Quem quiser doar, pode se inscrever pelo e-mail que a gente mostra aqui. Do Rio de Janeiro, a gente segue agora para Brasília, porque as casas lotéricas de todo o país estão autorizadas a funcionar. Glauco de Queiraus, conta pra gente. Oi, Glauco. Oi, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro atualizou o decreto que define os serviços públicos e atividades essenciais. Esta alteração está no Diário Oficial da União de hoje. As casas lotéricas foram incluídas para permitir que voltem a funcionar normalmente. De acordo com o próprio presidente, existem no país cerca de 13 mil casas lotéricas e pelo menos 2.400 estão fechadas por conta de decretos municipais e estaduais nesse sentido. Hoje, às 9 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma videoconferência com líderes do G20, um grupo dos países mais ricos do mundo. Eles devem aí debater como está a situação no combate à Covid-19 em todo o mundo. E nesta reunião é esperada uma apresentação de representantes da China com as experiências do país no combate à doença. Logo na sequência, o presidente tem uma reunião com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e à tarde irá se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E ontem, no Palácio do Planalto, foi apresentado o centro de combate, o centro de operações da Covid-19. Este centro aí que está acompanhando e monitorando todas as ações de enfrentamento à doença em nosso país. Eu fui lá conferir. Vamos ver na reportagem. O centro começou a funcionar no último dia 20 deste mês para coordenar as ações adotadas por todos os atores envolvidos no combate à pandemia no Brasil. Uma das medidas nesse sentido foi a criação de um site com acesso exclusivo pelos governadores para manifestação de sugestões e necessidades. As demandas são encaminhadas aos ministérios. Esse COP mantém a consciência situacional, recebendo dados atualizados e coordenando, além de tudo, a logística do que for necessário. Nós monitoramos o resultado e proporcionamos ao presidente um feedback das ações que estão sendo adotadas. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, não existe um modelo de solução para a crise provocada pela pandemia. Por isso, o monitoramento é muito importante, já que dá condições para as áreas responsáveis criarem saídas adaptadas à realidade brasileira. O centro ainda acompanha esses serviços essenciais, conforme determinação do governo federal, estão sendo oferecidos à população. E está avaliando com o Ministério da Saúde formas do país produzir a cloroquina e outros medicamentos que podem vir a ser utilizados no combate à Covid-19. Toda essa parte de insumos de medicamento ou farmacêuticos, a gente segue a diretriz do Ministério da Saúde. E a partir daí, com essa diretriz, a gente chama os laboratórios e verifica capacidade de produção e, antes, evidentemente, a possibilidade de produção daquele medicamento, um insumo que vai apoiar o enfrentamento da Covid-19. Já estão em território nacional os brasileiros repatriados do Peru. Vamos a São Paulo. Priscila Kersh conta para a gente. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. 66 brasileiros que estavam retidos na cidade de Cusco, no Peru, foram repatriados. Eles foram resgatados por dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira e desembarcaram na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem. Antes, os aviões fizeram um pouso técnico na cidade de Rondônia, na cidade de Porto Velho, em Rondônia, sem desembarque de passageiros e depois seguiram aqui para São Paulo. A determinação foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. Em nota, o governo brasileiro informou que segue acompanhando a situação dos viajantes brasileiros no exterior, por meio da rede consular e diplomática do Itamaraty, e que está acompanhando aí, trabalhando para permitir a repatriação de todos. Renata? Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. A primeira reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal foi nesta quarta-feira, em Brasília, por videoconferência. O vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera o Conselho, falou das prioridades levantadas pelo grupo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, conversou com os ministros das pastas envolvidas, mais o ministro da Saúde, que foi convidado para a reunião. O planejamento estratégico do Conselho da Amazônia foi apresentado e aprovado pelos representantes. Entre as prioridades destacadas estão combate ao desmatamento e as queimadas ilegais, combate ao coronavírus, reativação do Fundo Amazônia, discussão com o Congresso Nacional sobre legislação voltada para a região. A Amazônia Legal abrange nove estados, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, e em menor escala nos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 61% do território nacional. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, o Conselho da Amazônia vai instalar postos avançados de saúde nas cidades que fazem fronteira com o Brasil na região norte, para impedir o acesso de pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no país. Além disso, será feito um controle das embarcações que navegam os rios da Amazônia para proteger as populações ribeirinhas. São essas embarcações, os famosos regatões, que fazem o comércio e que levam às pequenas necessidades dessa população. Então, esse controle nós teremos que acionar as capitanias dos portos e, óbvio, os governos estaduais já tomaram suas medidas também em relação à questão do distanciamento, do isolamento. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho